Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal Enriquecedor. Meu nome é Henrique, sou nutricionista e aqui eu vou dar um relato de um chá que na verdade, né, vocês aí pelo título já sabem que chá é. O chá de Amora, a Amora Preta. Eu passei mal usando esse chá. Eu vou relatar para vocês aqui como é que foi que eu, né, descobri que foi o chá, enfim, quais são os sintomas que eu tive, né, direitinho aí, vou contar tudo. Antes de mais nada, deixa seu like, deixa seu joinha aqui embaixo para mim porque é muito importante, se inscreve neste canal maravilhoso. É muito simples, aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito em inscrever-se. É só você clicar. Clicou? Do lado tem um sininho que você também pode clicar e assim você vai recebendo notificações toda vez que eu postar um vídeo novo ou também quando eu aparecer ao vivo por aqui. Bom, vamos lá, né? Aqui nesse canal já tem dois vídeos em que eu falei sobre o chá de Amora, tá? Eu vou até deixar eles aqui embaixo. Um é que eu falei dos benefícios da Amora na pressão arterial. Tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui. Então, um vídeo maravilhoso. E um outro que eu fiz um modo de preparo do chá de Amora preta. Então, esses dois vídeos aí eu vou deixar aqui embaixo, caso você ainda não os tenha visto, né, para você complementar todas as informações aí, juntar tudo e fazer um aprendizado geral sobre esse assunto. Mas, né, o fato é que, né, especificamente sobre essa situação aí em que eu passei mal, vamos lá. Eu, gente, usei o chá de Amora por um bom tempo. Assim, eu já usei o chá de Amora por um tempo e aí parei. Porque, na verdade, né, o chá de Amora ou qualquer outro, você usa e aí ele acaba e você começa a usar outro chá. Então, normal, né? Então, eu já tinha usado o chá de Amora preta antes e aí parei por esse motivo, porque o chá tinha acabado ou porque, enfim, é sempre interessante também às vezes você dar uma diversificada. Então, não foi, assim, algo novo. Nossa, eu comecei a usar o chá de Amora agora e passei mal. Não, já tinha usado o chá de Amora por várias vezes e nunca passei mal. E aí, tinha um saquinho que eu estava usando e que eu estava usando, assim, de segunda a sexta, vai, vamos colocar assim. Ou seja, todo dia, só que, né, de segunda a sexta. No final de semana, eu geralmente, né, não tomava porque, enfim, é final de semana, né? Então, como o chá eu usava até por uma questão terapêutica, né, tem os benefícios ali. Então, no final de semana, às vezes, eu me dou uma relaxada nesse sentido pra me deixar um pouco mais livre e não aquela coisa, assim, sabe, rigorosa com os horários e tudo mais. Então, eu vou, assim, dar uma arredondada de que era de segunda a sexta que eu usava esse chá de Amora preta. E eu estava usando dessa forma, né, cinco vezes por semana. Já tinha, não sei, vou chutar aqui também até, né, sei lá, um mês. Ou seja, já tinha um bom tempo que eu estava usando, 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 usando o chá de Amora preta com bastante frequência, né? E aí, foi na época da Páscoa que eu passei mal, tá? Preste atenção. Na época da Páscoa, eu me dei, né, o direito de comer uns ovos de Páscoa, chocolate e tal. Teve ovos de Páscoa fit, saudável, que não tinha leite de vaca, que não tinha açúcar. Enfim, era com a farroba, mas também teve ovo de Páscoa tradicionalzão, né? Com leite, chocolate ao leite, com açúcar. Então, eu consumi chocolates, né, alguns tipos diferentes de chocolate nessa época. E aí, nessa época, né, comendo uns chocolates aí, teve um dia que foi numa segunda-feira, eu lembro bem, que eu estava jantando, era por volta das 19 horas, né? Ou seja, às 7 horas da noite, eu estava jantando. E eu estava, teve um momento que eu comecei a comer ali, a minha refeição, não tinha um chá nessa hora, né? Eu estava comendo, sei lá, salada, arroz integral, carne. E aí, eu comecei a ficar tonto. Sério, se eu abaixasse a cabeça um pouquinho, eu ficava zonzo. Aí, eu abaixava pra poder comer, pegar mais um gafo e ficava tonto. Eu olhava pro meu celular, ficava tonto. Eu falei, o que é isso, gente? E assim, a sensação foi tão estranha que eu pensei, né? Bom, vou o quê? Vou vomitar, mas não estava tendo essa vontade de vômito, não. Aí, eu pensei, o que é isso? Será que eu vou desmaiar? E eu fiquei um pouco preocupado. Será que eu vou desmaiar? Sabe por quê? Eu realmente estava meio assim, sabe? É difícil de explicar, mas tontura. É uma tontura bem estranha. Sabe aquela tontura que você sente quando você está em viagem, por exemplo, num carro? Quem aí fica tonto em viagem, sabe a sensação que é, né? É um incômodo. É uma tontura junto com o incômodo mesmo, o mal-estar. Então, era mais ou menos aquilo. Aí, eu fiquei sem entender, né? Aí, eu pensei, né? Será que foram os ovos de Páscoa? Porque é aquilo, né? Eu sou uma pessoa que, de vez em quando, eu como chocolate dos comuns também. Mas, não é sempre. E aí, na Páscoa, especificamente, como eu me dei o direito de comer, né? Um pouco mais livremente. Talvez eu tenha comido um pouco além do que o meu organismo estava habituado, né? Porque eu não como sempre, como eu falei. Então, eu pensei, ah, será que o meu organismo, de repente, né? Sentiu, né? Uma carga grande de açúcar ali e tal. E aí, será que é por isso que eu estou meio, assim, enjoado? Passando mal? Eu fiquei na dúvida. Eu fiquei pensando, será? Então, isso foi numa segunda-feira. Ficou a dúvida aí, né? Será que foi isso que me fez me sentir mal? Só que, detalhe, tá? Na própria segunda-feira, né? Antes do jantar, na refeição anterior, que era no lanche da tarde, né? Eu, geralmente, fazia o quê? Um lanche e consumia o chá de Amoraprenta nesse horário. Então, quando eu me senti mal ali no jantar, tinha sido o quê? Uma hora, uma hora e meia depois, mais ou menos, de eu ter consumido o chá. Ou seja, guardem essa informação. Aí, chegou a terça-feira. Terça-feira, novamente, no mesmo horário, eu me senti mal de novo. Qual foi a diferença? Na segunda-feira, eu tinha consumido, no lanche da tarde lá, né? Que eu falei, eu tinha consumido os ovos de Páscoa. Então, como eu fiquei tonto depois, eu pensei, né? Ué, então, se eu estou tonto depois de ter consumido os ovos de Páscoa, deve ter sido por isso. Como eu expliquei anteriormente. Só que, na terça-feira, eu me senti já tonto antes de consumir os ovos de Páscoa. Porque os ovos de Páscoa eu consumi meio que como sobremesa do jantar. E aí, o chá de amora eu tinha consumido no lanche da tarde. Então, eu comecei a ficar tonto antes de eu consumir os ovos de Páscoa. Porque, novamente, eu fiquei tonto na hora do jantar, ainda. E eu só vi começar a comer o ovo de Páscoa quando eu já estava tonto, entendeu? Pronto. Estou explicando bem direitinho para vocês entenderem como é que foi a minha investigação, né? Aí, na quarta-feira, foi quando eu... No dia seguinte, ou seja, no terceiro dia seguido ali já, que eu fiquei mais atento a esses sintomas que eu estava sentindo. E aí, eu fiquei, né? Na quarta-feira, eu liguei os pontos. Falei, olha, não era o ovo de Páscoa, né? Por conta do que eu expliquei aí. Qual seria o outro motivo? Aí, foi quando eu cheguei no chá de amora. Todo dia, de tardezinha, eu estava tomando o chá de amora. E todo dia ali, né? Por três dias seguidos, eu estava ficando tonto no mesmo horário. Então, na quarta-feira, eu também, tá? No mesmo horário ali. 18h20, foi assim, ó. Eu estava já no computador ali, às vezes, mexendo, fazendo alguma edição de algum vídeo aqui para o canal, de repente. E aí, era, de repente, o horário entre o lanche da tarde e o jantar, geralmente, eram esses horários, né? E eu começava a ficar tonto no mesmo horário. Aí, foi quando eu liguei. O que é que, antes desse horário, de 18h20, mais ou menos, que começava a tontura, né? O que é que eu consumia antes? O chá de amora. O chá de amora preta, que eu consumia, geralmente, 17h, 17h30, mais ou menos, que era ali, depois do lanche da tarde. Então, consumi o chá de amora com alguns instantes depois, a tontura começava. Então, olha só. Como eu sou nutricionista, né? Eu fiz essa análise aí da minha alimentação. E por isso que eu cheguei à conclusão de que foi o chá de amora preta. Até porque tem um vídeo que eu indiquei pra vocês aqui embaixo, né? Que eu falei sobre os benefícios do chá de amora preta na questão do controle da pressão arterial. Por quê? Ele pode ajudar a reduzir a pressão arterial. Então, apesar de ser um benefício bom, mas, no meu caso ali, como eu estava usando ele tanto... Olha só. Eu não estava usando ele em excesso na quantidade ali que eu fazia o chá. Não. Eu estava usando uma quantidade boa e adequada. Mas eu estava usando ele todo dia, assim, cinco vezes por semana. Então, não a quantidade do chá no dia ali que eu usava, que era muita. Não. Mas eu estava usando ele muito durante a semana. Então, por conta disso, o que aconteceu? Ele é bom, maravilhoso. E por isso que eu estava usando nesse chá, porque era bom pra mim. Mas, como eu estava usando ele já há um bom tempo, o efeito dele no meu corpo foi ficando, assim, acumulado, digamos assim. Até que chegou o ponto que eu comecei a ter o quê? Um sintoma de tontura. Ou seja, a minha pressão ali ficou... reduziu, né? A única coisinha que eu poderia ter feito na época, nesses dias aí, era ter verificado com um aparelhinho que tem aqui em casa, né? De verificar a pressão arterial, pra poder eu realmente trazer essa informação, assim, de que, olha, realmente eu verifiquei a pressão e estava baixo. Mas, como eu estava ali naquele processo de investigação, eu não tive essa ideia de verificar isso na hora. Mas, pelo sintoma da tontura e tal, o que eu associo é que provavelmente foi por esse motivo, né? O chá de amora preta reduziu a minha pressão arterial e aí eu fiquei tonto. Ou seja, ele é tão bom, tão bom pra a questão de, né, controlar a pressão, porque ele pode reduzir a pressão, que ele foi tão bom, só que, por tanto que eu estava usando ele, que ele acabou reduzindo a minha pressão ali, de repente, a ponto de eu ficar tonto. Gente, eu fiquei zonzinho, zonzo, zonzo. Aí, eu parei de usar o chá de amora, né? Ou seja, na quinta-feira eu já não usei mais. Foi só eu parar de usar, que aí eu melhorei dessa questão aí. Obviamente que isso não quer dizer que eu nunca mais vou consumir o chá de amora preta, não é isso, tá? Só que eu dei um desmame, né? Ou seja, eu fiz uma pausa, voltei a usar, assim, um outro chá no lugar, pra realmente fazer isso, um desmame. Ou seja, tirar aquele efeito que estava no meu corpo, né? E aproveitar o benefício de algum outro chá nesse momento. Mas, como eu disse, voltarei a usar o chá de amora preta em algum outro momento, porque ele tem benefícios, tanto é que ele realmente reduziu a minha pressão arterial, realmente, de fato, né? Só que acabou reduzindo a um ponto que me fez me sentir mal, entendeu? Ou seja, ele realmente tem benefício, né? Não só no controle da pressão arterial, mas tem outros benefícios também. Então, voltarei a usar, só que provavelmente com um pouco mais de cautela, né? Não tantas vezes por semana, como eu estava consumindo antes. Mas, qual é uma grande sacada aqui dessa história toda? Que vocês entendam que chá não é água. Um chá maravilhoso como um chá de amora é tão bom, só que, a depender da forma como você use, ele pode, né, naquele organismo, trazer um efeito adverso. Foi o que aconteceu comigo. Eu usei ele por várias vezes, nunca senti nada. Em um determinado momento, ali, uma fase, eu me senti mal. Então, é importante que vocês façam uso de qualquer chá, ou qualquer mudança na alimentação, com orientação profissional. Porque, às vezes, uma pessoa leiga pode até, de repente, ter a sacada que eu tive ali, né? Porque, como profissional, pra mim foi mais rápido. Mas, no dia a dia, tem gente que se sente mal, tem dor de cabeça, e tem dor aqui, tem mal estar ali, tem insônia, ou tem falta de energia, e não sabe o que que é. E, muitas vezes, gente, esses sintomas têm alguma relação na alimentação. Pra mim, foi fácil identificar. Foi o chá de amora. Por quê? Porque eu sei da propriedade do chá de amora. Aquele chá tem, realmente, esse efeito de reduzir a pressão. Então, eu liguei os pontos e cheguei à conclusão disso. Mas, no dia a dia, tem tanta risco e se queixam de várias questões, que, quando você vai ver, são sintomas, são sinais acarretados por uma, ou má alimentação, ou por um uso, até, inadequado de alguma substância, de algum alimento, de algum chá, que a pessoa tá consumindo, às vezes, demais. Então, tenham sempre essa noção de ir a um profissional da nutrição pra que vocês evitem ficar fazendo usos inadequados e sentindo sintomas ruins, como esse que eu citei, de forma desnecessária. Porque, sei lá, você tá usando, às vezes, algum recurso qualquer que dissera pra você que é bom pra, sei lá, emagrecer. Só que, desde que você usou esse negócio, você tá tendo insônia, você tá tendo algum outro sintoma ruim. Só que você prefere ficar com esse sintoma ruim, ao invés de parar de usar aquilo, porque disseram que emagrece. Então, vocês entendem? Não? Dá pra você emagrecer de outras formas. No meu caso, dá pra eu conseguir controlar a minha pressão também de outras formas, entendeu? Então, é isso que eu tô querendo dizer, né? Que você tem que ter a nutrição como aliada, pra você se sentir bem, e não pra você ficar se penalizando. Enfim, deixe seu like, deixe seu joinha aqui embaixo. Se você gostou de saber, comente aqui, se você quiser complementar com alguma coisa aqui referente a esse assunto. Se ficou alguma dúvida, escreva. Na tela, eu deixo as minhas redes sociais, pra quem quiser me acompanhar por lá. E eu peço que você compartilhe esse vídeo, né? Com alguém que possa se interessar com essas informações. De repente, aquela pessoa que você conhece, que consome o chá de amoura preta, e, portanto, né? A pessoa precisa saber disso aí, né? Porque se a pessoa sentir o mesmo sintoma, já fica o quê? Já fica sabendo que pode ser isso, né? A causa, o consumo, às vezes, frequente demais desse chá. E já já aqui na tela, no meio, vai aparecer uma foto minha, que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não fez isso. Lembrando que eu tenho um curso online, que o link tá aqui embaixo na descrição, é o Nutrição Saudável Enriquecedora. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho